Fala galera, aqui quem? Fala o Vagabes, mano, trazendo mais vídeo para vocês. Hoje eu vou gravar alguns treinos aí da Psyonix, beleza? Eu gravei aquele vídeo dos ProPlayer e hoje eu vou gravar alguns treinos feitos pela própria empresa aí que fez o Juggle, né? Eu já tenho aqui os 4 treinos que eu achei da Psyonix e, mano, juntando as 3, 8 vezes 3 vai dar exatamente 30 fases. Tem um só de goleiro, então vamos começar por esse aqui de baixo, Long Shots, mano. Eu acho que eu já fiz esse treino uma vez na minha vida. Esse título é bem familiar para mim, mano. Então vamos ver, vamos ver. Eu vou chutar porque... Tá, esse chute foi bem, bem... Tá, é errado. Eu acho que eu devia ter ido sem pular, né? Vamos respeitar o treino e vamos chutar, né? Não vamos fazer, tipo, dominar e tentar fazer danca, essas coisas. Tem que ser chutão, tem que ser na base do chute. Se o treino é para chute, vamos chutar então, né? Cara, eu já fiz esse treino. Tenho quase certeza que eu já fiz. Algum dia, sim. Acho que eu já treinei nesse aqui. Mas faz tempo, faz tempo. Faz tempo. Agora eu abri a tia bica. Errei. Nossa, que bica, hein? Que bica. Vocês podem notar que minha voz está um pouquinho diferente. Eu estou meio rouco. Não sei por que foi, né? Foi, beleza. Foi aqui o chutão. Tem que ser chute assim, mano. Sem deixar a bola pingar no chão. 87 por aquelas bicuda famosa. Vamos ver. Foi assim que a gente... Nossa, que chute. Não vale, tipo, fazer isso, né? Voar assim, por exemplo. Podia ter voado agora, mas... Não vale, né? Não vai entrar, né? Não. Tem que ser no chutão mesmo, ó. Agora foi. Agora foi. Se não for, não foi. Não foi. A bola caiu na linha. Caiu na linha. Ai. Aqui. Não, não, não vou. Não vou, não vou, não vou. Não vou, não vou. Tem que obedecer o treino. Ó, só porque eu não vou e agora foi. Aê. Só porque eu não obedeci o... Quer dizer, só porque eu obedeci o treino. Vamos ver agora. A bola vem aqui. A gente... A gente tá o carro e chuta. Ah, vou pegar o dunk. Foda-se. Esse aqui não tem como recusar. Esse aqui é uma... Uma tentação que eu errei. Mas foi... Legal ir nessas bolinhas. Eu não resisto, mano. Eu não resisto. Não, não vai ser. Não. Não foi. Ai. Que chutinho. Merda. Esse treino eu acho bacana, mano. Treinar sem chutão. Vai direto? Ó, vai direto. Eu não voltava com isso. Eu achei que a bola ia ficar em cima. A bola vem na parede. Então a gente escala aqui. Feito homem e aranha e dá aquele bicudo. Não. Só que não. Não adianta pegar o dunk. Porque... Porque não, né? Porque não... Ah. Em cima. Em cima por poxes. Tem meio errado. Aí bola. Dei. Dunk. Aqui. Nopes. Nopes. Tem que ser chute direto. Du. Aí. Agora foi. Agora é a Joe. Agora... Eu ainda prefiro fazer... As firula. Porque, não sei. Vou chutar direto assim na parede. Eu não sou de chutar muito. Até travei a bola aqui. Dei. Não. Só que não. Ó. Quase... Quase fiz rebote. Quase fiz. E agora? Não, não, não. Muito rápido. Muito rápido. Para o meu cérebro conseguir... Lá dentro. Lá dentro do gol. Lá dentro do gol. Vamos ver se aqui. A bola vai bater lá. A bola vem aqui. A gente... Dei. Não. Foi meio fraquinho. Foi pro lado. Meio fraco e para o lado. Dei. Não. Pulei duas vezes. Pulei double vezes. Lá... Ah, sério. Sério, linha. Por que existe uma linha? Aí. Esse aqui... Nossa, esse foi forte, hein? Esse chute foi bem forte. Acho que eu peguei na parte certinha do carro. Ó, mano. Foi 104, ó. Peguei do ladinho. Bem certinho. Ó, que bicuda. Esse foi da hora. Esse foi da hora. Nossa senhora. Se eu mandar pro lado e foi todo errado. Opa. Tendo meio torto. Agora tá lá dentro. Um. Aí. Tá lá dentro. É. Seria melhor se não tivesse... A bola não tivesse caindo no chão, né? Mas tava lendo, mano. 13%. Fiz um de oito. Só fiz a primeira, né? Pro Striker. Na verdade não é que é difícil, mas... É legal pra ficar treinando o chutão, né? Vamos ver. A gente já fez esse aqui do long shot. Vamos fazer... Esse aqui, ó. Cherry Picker. Cherry Picker. É cereja, não é? Picker. Não sei. É coletor. Ah, sei lá. Vamos ver. Vem aqui. A gente... Dei. Aê. Nice. Nice. Isso aqui já era facilzinho até. Isso aqui vai ser um redirect. A gente já dá o... Ai, a bola veio um pouquinho baixinha. Ah, na trave. Na trave. Mandei um pouquinho pro lado. Ai, nossa. O que eu fiz? O que eu fiz? Bem... Essa foi forte. Essa foi uma bicuda. Foi uma bicuda. Mais de cem. Óbvio que foi mais de cem, né? Mano, essa aqui foi forte. Ô, louco. Redirect. Já vou aqui. Passa os malar... E golaço. Não. Em cima. Sério, Diogo? Sério, Diogo? Ah. Mandou um pouquinho pro lado. Mas tô fazendo certo. Mas tô mandando um pouco pro lado. Agora mandei no meio e foi gol. Mandei no meio e foi gol. Direct. De. Ai. Nossa, primeiro. Não, não foi. Ah, ia ser feio, né? Admito. Ia ser feio esse redirect que eu não ia nem considerar hoje. Nice. Que golaço. Eu gostei desse. E esse aqui eu achei bonito, mano. Peguei o carro meio de ladinho e a bola bateu ainda no travessão e entrou. Nola. Isso eu achei da hora. Ah, esse gol eu achei bonito. Achei bonito. Vamos ver. O gol tá ali. A bola vem alto. Não, a bola vem aqui. A gente... É, a bola vem meio altinha. A gente tem que pular... Ai, nossa. Ela vem até que rápido. Pula um pouco e... Tá certo, então. Foi direto. Redirect. Outro. Ae, de primeira. Esse foi de primeira. Esse eu não errei. Isso eu não vacilei. Esse aqui eu... Ela vem aqui. Nossa, mano. Que forte. Eu vou chutar. 127. Nossa. Foi mais, cara. Mano, que força. Que shots. Que shots. Ah, quase de primeira. Podia ter sido de primeira, né? Podia, podia. Podia. Podia, podia. Agora foi. Não foi de primeira. Mas foi. Nice, mano. Fizemos 3 de 8. Exatamente 38%. Cherry Picker. Cherry Picker, mano. Bom. Vamos para o próximo treino. Psicanômica às vezes viaja. Sei lá se isso é uma gira em inglês. Não sei, não sei. Porque... Vamos fazer esse aqui de gol agora, mano. Vamos fazer o de goleiro. Que é o único que eu achei da psicanômica de goleiro. Advanced. Não sei o que ali. Não deu pra ler no final. Goal training. Vamos dar o rezão aqui. O half flip. Tá. Esse aqui era de boa. Eu acho que esse aqui era mesmo pra treinar o half flip. Porque é só dar o half flip e pegar a bola. Esse aqui foi... Foi tranquilo. Eu achei que eu não ia defender essa. Nossa. Eu achei que eu não ia conseguir. Mano. Tinha até ver isso. Eu jurava que a bola ia passar por cima. Ah. Deu bem certinho. Bem certinho. Ai. Ah. Ó. Esse aqui não era tão fácil, não. Tinha que ir bem rápido nessa. Foi bacana. Esse aqui foi bacana. Foi bacanão. Calma aí. O meu gol tá pra cá. Então a bala vai bater na parede. Então a gente vem pra cá. E... Tira. Nó. Quase que foi o redirect. Mas deu certo. Foi aquela tirada boa, né. Quase gol, mas valeu a pena. Ó, meu carro. Tá. O replay não roda. Então eu vou pular, né. Bem isso. Dá o half flip, sei lá. Dá o half flip. Tirar. Tranquilo. Esse aqui do half flip tá até que de boa. Vamos ver. Esse aqui é outro half flip? Vamos meter o half flip, né. Não quero nem... Nem saber. Ó. Ah, mas tá de boa até. É que isso aqui acho que é mesmo pra treinar o half flip. Porque quem não sabe o que fazer, se complica nessas horas, né. É a bala vinha aqui. Então a gente vem pra cá. E... Nossa, ela vem bem rápido. Ela vem bem rápido. Eu tirei. E acabei com a minha CR de 100%, mano. Que chatice. Eu achei que ia fazer 100%, mas essa aqui eu errei de primeira. Vamos ver agora. Deu certo. Tá. Fiz 7 de 8. Eu só errei aquela, mano. Aqui eu fiz de segunda. Quase foi 100%. 88% pro goalie. Advanced Goatending. Nossa, eu tinha lido Goatrain. Nossa, eu sou muito retardado. É Goatending. Goatending. Ó o meu inglês aqui. Funcionando perfeitamente. Vamos fazer isso aqui, ó. Backboard brackets. Prackets. Vamos lá. Esse aqui só tem 6. Vamos ver. Ó lá bate. Tá, entendi. Mas o negócio é não deixar a bola cair no chão. Tem que chegar assim, ó. Tipo isso. Mas eu errei. O problema é que a bola vem na direção oposta. Então quando você dá o chute, a bola não vai tão forte assim, né? Olha, a bola não vai tão forte. Porque ela tá na direção oposta e muito rápida. Tá, ia ser gol, mas... Ser meio fraquinho, né? Eu quero tá fazendo um chute um pouquinho mais forte. Tipo esse. Tipo esse. Pegar na parte certa do carro pra meter um rebote mais bacana. A bola vai bater lá. Tem rapidinho, gente. Do! Aí, ó. Esse aqui foi de primeira. De primeirona. 37. Pô. Não. Nossa. Nossa. Errei muito. Meu Deus. Eu tenho que voltar pra... Pra fazer exame de divisão. Vamos ver. Ai, nossa. Que fraquinho. Que fraquinho. Eita. Pra cima. Nossa. O negócio é chutar no meio e forte. Não pro lado e forte. É no meio. Eu tenho até que... Certo. Ó. Esse aqui foi bacana. Esse aqui deu certinho. Achei que a bola ia até... Ia acabar o tempo antes. Mas não. Deu certo. Calma aí. Nosso gol tá ali, então. A gente tem que virar pra esquerda. É isso mesmo? É isso. Mas a bola veio um pouquinho rápida. Não deu. Tenho que acelerar um pouquinho mais aqui. Acelerar um pouquinho. E... Do! É. Não peguei exatamente o que eu queria, mas... Mas deu certo. Deu certo. A bola vai até lá. Ai. Nossa. Tá. Eu não esperava por isso. Então agora que a gente já sabe. Vamos voar aqui loucamente. O que a gente erra. O negócio é voar antes, ó. Aqui a gente já sabe onde a bola vai bater. Voar antes é muito a pena, mano. A bola vai bater lá, vai bater lá, vai bater ali. Não vai bater ali? Não! Eu achei que ela ia bater em cima ali, transição. Então a gente pega aqui. Essa que veio rápida, mano. Eu achei que ela ia desviar ali em cima, mas não desvia. Fiquei diretão. Ó, bacana, mano. Bacana, mano. Terminamos aqui então os 4 treinos da Psyonix. Até que não ficou tão longo assim o vídeo. Eu achei que deu melhor um pouquinho mais. Tinha só 30, né, fases contando com todos os treinos. Então foi isso aqui, os 13, mano. Lembrando que eu vou deixar o código deles aí na descrição, beleza? E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui no vídeo, quer dizer que você passou 11 minutos de gravação exatamente agora só olhando meu vídeo, mano. Então quer dizer que eu te entreti, né, galera? Então é isso, galera. Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui. Se gostou, deixa o like, como eu falei. E é isso, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e eu fui! Fui!